Agora vamos ao nosso quadro DNA, Hora da Verdade. Agora no quadro DNA, Hora da Verdade, nós vamos conhecer a história do Fenelon. Quando nasceu, o homem não foi registrado pelo suposto pai. O nome na certidão de nascimento nunca fez falta, mas agora por conta de um imóvel, o Fenelon precisa confirmar essa paternidade. Vamos conhecer os detalhes dessa história com o Fred Silveira. Aos 56 anos, Fenelon diz que nunca se importou com o fato do homem que ele sempre acreditou ser seu pai nunca ter registrado ele como filho. Tanto é que o tempo passou e só agora ele e os irmãos resolveram fazer o exame de DNA para ter certeza de que o Fenelon é mesmo da família. Por causa de uma casa lá em Cachoeira de Goiás, onde está sendo ocupada, e aí é preciso de provar a paternidade para que haja, dê continuidade a essa ação. Porque a pessoa de lá fez a alegação de que eu não era filho. Já eu tendo a certeza e também meus irmãos tendo a certeza de que eu sou filho do José João de Oliveira. Segundo a família, a questão é mais documental justamente porque os irmãos têm certeza dessa paternidade. Esse exame de DNA vai ser importante porque vai trazer uma tranquilidade não somente para ele, como também para os irmãos. Fenelon e a irmã estiveram no laboratório biocroma para colher o material para que o exame fosse feito. Fenelon tem outros três irmãos. Jaqueline diz que entre todos ele é o que mais parece com o pai, que já morreu. Sim, e se eu olhar a foto dele, qual o risco de nós apanhar? Esse é o que mais parece. É a cópia, é a Xerx. A família espera que o resultado do exame de DNA no estúdio do Balanço Geral venha trazer o alívio e a certeza de que eles já têm no coração. Agora, a certeza do resultado você tem? Tenho, na absoluta. Hoje você tem plena certeza do resultado? Sim, tenho. Não tem dúvida nenhuma.